E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E dessa vez, sobre uma informação super importante Nesta quinta-feira, dia 8 de julho de 2021 Dia de atualização semanal da Rockstar E tem novidades, tá galera? Ela anunciou, na verdade foi o seu porta-voz, dizemos assim Lá no Twitter, o TessFan, tá galera? Ela anunciou que daqui a duas semanas a contar de hoje Haverá uma nova DLC no GTA V Online Então, já deixando aí antecipado para vocês que não sabem Não estão ligados às vezes nessas informações Ela anunciou diretamente, através do seu porta-voz, digamos assim Pelo TessFan, tá galera? Que é o cara que traz as notícias quentes e concretas da Rockstar Ok? Daqui a duas semanas a contar de hoje Uma nova DLC estará chegando no GTA V Online Bom galera, o assunto de hoje é sobre o Save Wizard Exatamente, para PS4 e para o PS5 Enfim, galera, nas últimas 24 horas, 48 horas Está bombando em relação ao nosso representante legal Aqui no Brasil, o Luiz Weber Exatamente Porque a Save Wizard Corporation Está revogando algumas chaves Exatamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que muita gente que comprou chaves compartilhadas Ou chaves conjuntas Ela está revogando estas chaves Por quê? Galera, segundo o Luiz Weber Que é o representante legal da Save Wizard aqui no Brasil Eu tenho conversado bastante com ele Ele é meu amigo A gente troca ideias sempre E a galera que comprou essas chaves com o Luiz Estão reclamando e avaliando o Luiz Digamos assim, como um picareta Entre aspas Porque como se ele estivesse tomando as chaves E pegando, melhor dizendo, as chaves Dessas pessoas que adquiriram legalmente a chave do Save Wizard Todo mundo sabe, né galera Para quem trabalha com Save Wizard Que não é barato este programa de salvamento Que é o Save Wizard Hoje em dia, por volta de 280, 300 reais Uma chave de Save Wizard Então não é coisa barata E nas últimas 48 horas O telefone do meu parceiro Luiz Weber Está pipocando galera Muita gente acusando de várias coisas que não são verdades Então eu vou colocar para vocês aqui Um e-mail que o Luiz mandou para o Save Wizard E a resposta deste e-mail, tá galera Então, enfim, tá Vocês tirem as conclusões aí, tá galera Porque não é nada fácil o que está acontecendo Primeiro, tá galera Eu vou colocar aí o e-mail, tá galera Do Luiz, tá Para vocês verem que ele mandou E logo depois eu vou mandar também A tradução, tá galera Então olha só O Save Wizard respondendo Eu traduzi, tá galera E foi basicamente isso aqui Obrigado por sua pergunta sobre a sua chave de licença Analisamos o assunto E suas chaves de licença foram revogadas Devido ao compartilhamento Ou usado para ganho comercial Isso é contra os termos, né Das políticas aí da Save Wizard Com os quais você concordou Antes de ativar o produto Devido a isso Não estaremos reativando Suas chaves de licença, tá E eles Permanecerá revogado Ou seja, sem chance De pedir Legalmente Que as chaves Voltam a funcionar Quaisquer outras perguntas Sobre este assunto Irão não receber uma resposta Tá Então galera Basicamente Tá É isso que aconteceu Tá Então Isso ocorreu Por que galera Já tem já umas duas semanas Que isso está acontecendo Segundo o Luiz Por exemplo Às vezes as pessoas Têm uma chave E dentro desta chave Ele vai desativando E vai fazendo Várias chaves, né Colocando em várias IDs Para estar fazendo Contas de GTA Principalmente Para quem é do GTA Trocando as IDs Várias vezes no ano E isso é contra Legalmente As políticas aí Do Save Wizard Tá Então Basicamente é o seguinte Você não pode Pegar a sua chave Desativar Por mais de dez vezes É o que as pessoas Estão fazendo Né Quem é proprietário Das chaves aí De Save Wizard Então As normas Me parece Que isso não Eu cara Certamente Eu nunca vi Esses termos Lá Eu também não li Tá Que você não pode Fazer isso Apesar da chave Ser nossa Né A gente pode fazer O que quiser Eu posso colocar Em qualquer Conta que eu quiser Mas para Save Wizard Não é bem assim Que funciona Tá Então eu estou Deixando bem claro Aqui Porque as pessoas Estão apedrejando O Luiz Weber Tá galera Segundo ele Mesmo as pessoas Que estão comprando Diretamente No site No site da Save Wizard As chaves Estão sendo Revogadas Exatamente Vamos esperar aí As cenas dos próximos Capítulos Para ver o que Que vai acontecer Mas por favor Mas por favor O Luiz é uma pessoa Do bem É um cara Que sempre está aí Para ajudar Todo mundo Em relação A Save Wizard É um cara De caráter E jamais Ele faria isso Com qualquer pessoa Sendo que eu conheço Esse tipo de problema Eu estou tendo Esse tipo de problema Vamos com calma Vamos com calma aí Tá galera Vamos com calma Porque tudo se resolve O Luiz não é culpado Lógico que vai cair Em cima dele Porque ele é O representante legal Aqui da Save Wizard Então tudo vai cair Em cima dele Tá bom Mas por favor Ele não é o culpado Dessas coisas Estarem acontecendo Foram normas Severas Que a Save Wizard Está tomando A partir de agora Tá galera Isso já era previsto Que iria acontecer Uma hora ou outra Porque está ficando Insuportavelmente Né galera As pessoas estão Enfim Comercializando Ganhando muita grana Através de contas De GTA Inclusive de GTA Tá bom Então Vai aí O meu respeito Ao Luiz E espero que Todos entendam Tá galera E vamos com calma Que tudo é conversado E será resolvido Tá ok Espero que Vocês Tenham gostado Dessa explicação Não é um vídeo Muito bacana Mas já vai se inscrevendo Se você não é inscrito Deixa aí também O seu like Porque é muito importante Trouxe essa informação Principalmente Tá Pra esclarecer O que estão fazendo Com o Luiz E ele não é merecedor Disso Tá bom Um abraço Um abraço A todos Like no vídeo E tamo junto E a qualquer hora A qualquer momento Que houver alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará Trazendo Tudo pra vocês É Galera Tamo junto E até a próxima Se Deus quiser Valeu Timais Galera Tamo junto Timais 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 Timais